Opa, incríveis! Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Criativo e eu sou o canal do Criative Game. Hoje estamos aqui para algumas novas novidades e coisas sobre o jogo. Mano, começando já tem uns três códigos para nós usar. Eu já vou avisando, todos eles são muito bons, mano. Um a gente economiza 150 Robux e os outros a gente fica muito forte. Tem o primeiro, esse daqui é o que a gente vai ganhar 30 minutos de, como é que chama, de magnético. É a Amazing 35, acho que era isso. Aqui, isso mesmo, foi. Agora eu estou lá com meia hora para... Tá, tá, tá interessante já. Já vamos ficar com magnético. Mano, por meia hora, vocês estão entendendo o nível disso? Sério, eu vou upar pra caramba nesse jogo. Além de farmar muitos anéis. Mas tem mais, tem mais, incríveis. Vocês estão achando que é só isso, mano? Não, vocês vão vir aqui e ditar, é... Como é que é? Thumbzup, não é isso? Não, como é que era mesmo? Aê, foi. E aqui para mostrar para vocês é desse jeito. Eu te escrevi de errado. Thumbzup. Desse jeito aqui, ó. Você já usou ali, ó. Tá escrito, tá escrito no código. Mano, é... Nossa, tem uns bugs que dá aqui. Mano, olha aqui. Não, cadê, cadê? Eu estou doido para ver. Opa, opa. Cadê, cadê, mano? Aqui, mano. Mano, mano. Mano, mentira. Eu ganhei mais uma skin de um pet especial. E ele é muito bom. É o carro do Roblox aí. O carro do Robloxiano. O Robloxiano, né? Já vou desequipar esse Nucle. Porque os... Os exóticos... Os especiales valem muito mais a pena do que os exóticos. Mano. Ai! Eu não desequipei ele, não. Cadê, cadê? Desequipei... Não, eu tenho que desequipei esse Nucle. Eu vou voltar com o da Green Hill. Mano, olha como é que esse pet é legal. Ele é bem simples, na real. Mas tem um joinha. Olha que legal. Uma medalha de joinha. Eles têm seus detalhes. Muito interessante mesmo. Mano, só olha. Só se liga nisso daqui. Não. Agora esse daqui o pessoal vai noidar mesmo. Cade loja. Aí vem aqui. E é... É... Sonic Central. Sonic Central. É assim mesmo, mano? Não, calma aí. Desse jeito, eu acho. Foi? Não, calma aí. Sonic... Central. Se não for desse jeito, é do outro. Isso, foi. Mano, olha aqui. Ai, ai. Ganhamos. Cadê? Cadê? Mano, mano. Outro skin exótico. A Amy, meus amigos. Calma aí. Desequipar rapidinho. Eu não vou usar ela no meu time. Porque isso vale muito mais a pena. Porque ele é épico, evoluído. E os dois especiais também são melhores. Mas eu vou desequipar ele só nesse vídeo. Só pra eu estar mostrando a Amy. Mano. Olha que bonitinho. Cadê? 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 Opa, não é que eu vou equipar ela. Não, mano. Cadê, cara? Ah... Deixa eu ver aqui. Esqueci de equipar ela. Ai, meu Deus do céu. Ah, que bonitinho. Que fofura. Nossa, é muito bonitinho as skins da Amy aqui no jogo. Da Amy, né? Da skin mesmo. O pet caldela. Nossa, é adorável. E eu quero que as skins também... Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Mas antes eu quero mostrar também e falar outra coisa pra vocês. Que é que eu quero que as skins evoluam. Como assim, incríveis? Incrível. Incrível. Eu tô ficando doido nesse vídeo já. É criativo. Mas vão evoluir igual o Pokémon criativo. Tipo, o quê? Como assim? Não tô entendendo. Vão ficar... Vão, tipo, o Sonic vai ver a Super Sonic, depois o Hyper Sonic. Não, não. É aumentar a raridade deles. Porque vocês estão vendo só... Vai o épico. Só tem o épico. E o... E podia aumentar... Pelo menos os pets já tá aumentando pro especial. Veio o lendário, o exótico e o especial. Até mesmo pras Trails. As Trails também tem que ter os exóticos e o especial. Que no momento não está tendo. Eles estão evoluindo mais as raridades dos pets. O que eu acho que já chegou no máximo. Na hora deles evoluir agora são os personagens. As raridades deles. Isso porque aqui, ó. Raro, épico. E o nosso personagem já é comum, né? Porque quem já começa com ele, né? Nossa, isso aqui. Eu não prefiro usar ele. Que é mais original. Eu acho bem... Hoje eu tô achando mais legal. E é tipo isso. As coisas assim, né? E eles também precisam evoluir das Trails. Né? As coisas assim. Mas eu também queria mostrar pra vocês. Que tá chegando uma nova novidade aqui no Sonic Spitzman. Em breve, nessa próxima atualização. Que... Eu tô gravando 9 de junho, né? Eu tô tipo meio desgravando seguido de um outro vídeo aí. Mostrando o pet da Green Hill. Se vocês não viram, vai lá. Porque é... Tá interessante, mano. Nossa, muito legal. Vídeo anterior desse. Eu já tento uns baú aqui pra abrir. Vamos abrir antes. Vocês estão vendo lá atrás, né? O que que é aquilo ali? Ó. Em breve, em câncer. Ó. Eu atravessei o chão, mano. O que? Eu não tô acreditando. Nossa. Eu já tô com uns bugs muito... Muito ninja, sério. Uns bugs ridículo até. No último vídeo, eu afundei no chão. Como assim? Mas beleza, beleza. Mano. Ok. Esse daqui. Em breve, enchant. Mais upgrade, Skull. É... Isso daqui é... É pra você encantar seus pets. E vai dar mais upgrades. Mais evoluções pra ele. Não evolui igual o Fire Pokémon. Ah, meu Deus do céu. E tipo... Né? Isso vai ser interessante. Porque tem até no pet simuleiro. Pelo que eu lembro. Muito legal. Você tem de encantar os pets. Deixa eles muito mais fortes. Deixa um tipo dobro. Aí lá no pet simuleiro tem você... Dá tipo o Golden Ace. Deixa o dobro mais forte. Rainbow. Deixa o triplo. E Darkman. Que eu acho que todos os... Quase todos os pets do meu time estão Darkman. Então eles estão quadriplicando a sua força. Os seus pets. É tipo isso. É que encantar eles vão dobrar. Vai ser muito... Deixa um tipo muito legal mesmo. Mano. Oxi. Tá brilhando dourado, mano. Tá amarelo o meu pet. É o quê? Virou pet de ouro. Ah lá. É raro. Eu tô parecendo o Ash. Que era o único que tinha um Ash Green Ninja. Ah lá, ó. Meu pet é Shine, viu? Não é mais. Que bosta. Só na iluminação do encante lá. De encantar. Mas eu vou aproveitar aqueles... Mano. O quê? Mochi. É. Eu quase atravessei a parede ali. Vocês viram isso, mano? Tô virando o fantasma do jogo. Atravessar o chão, a parede. Mano, tô dando um monte de noclip aqui nos jogos. Daqui a pouco eu vou parar no beco. É sério. Eu não tô zoando, mano. Mano, os caras tem que na próxima atualização não arrumar esses bugs. Que tem umas coisas aí pra eles arrumarem muitos bugs. Olha lá. Essas... Parece que essas folhas aqui tem... Noco invisível me impedindo de... Eu não tô falando. A gente tem que arrumar muitos bugs ainda. E olha que o jogo já tem, tipo, uns dois meses. Por aí. Eu não lembro direito. Já tá aqui no Roblox sem os caras. Não tá mais no comecinho, no comecinho. Não. A gente tem que começar a arrumar esse pra aí. Eu juro, daqui a pouco eu tô aqui no Sonic. Vai virar aquele vídeo lá. Eu gravo um tempo atrás. Que... Tem uns... Duas, duas semanas. Três. Por aí. Não lembro direito. É que... Eu tava no banana antes do nada. Eu fui parar no Sonic. Lá no Roblox, mano. Eu sei. Os portais loucos apareceu lá. Daqui a pouco eu tô jogando no Sonic. Só quero outro Sonic aí. Eu vou parar no Beckons. Eu vou atravessar o chão. Eu vou parar no Beckons. Mano. Que que o gargamel da Game Fan vs Sonic tá fazendo? É o que? Mano. Os caras tem que arrumar essas coisas. Caramba. Caraca. Cara. Sério. Eu não tô zoando. Esses caras tem muito que arrumar isso. Pra me acalmar. Eu vou olhar meus pets. Olha a M fofinha. E o joinha. Ah é. Sabe o que me lembra? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Até o pet pediu pra você deixar o like, mano. E você ainda não deixou. Mas que vergonha. O pet lembrou. E você não. Eu não tô acreditando nisso. Nossa. Por favor. Deixa o seu like, né? Mas continuando. Vocês tem que pegar logo esses pets. Porque talvez... Não. Esse é... Talvez. Na próxima atualização eles vão sumir. É. 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 Vocês tem que pegar logo. Porque senão não dá não. Não dá certo. Com certeza vocês tem que pegar logo. Meu Deus. Esse mapa é muito ruim pra vocês juntar... É... Trem XP aqui. Sei lá. Tem tanto assim não. Eu prefiro a Maldiva. Tá achando realmente com certeza muito melhor. Mas é isso. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Umas novas novidades. Aí pra vocês. Bom... Bom, né? Novos cores. Tem tanta experiência. Se conhecer. Agora eu tô com... Tô com um... Tô com dois buchos ali. E é isso. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.